Olha gente, um casal foi preso por tentar aplicar um golpe num gerente de banco aqui em Goiânia. Pra saber mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o Tenente Thiago e Silva Berigo, que vai explicar pra gente como que foi essa tentativa de golpe, hein Tenente? Bom dia. Bom dia, Manoel, e bom dia aos ouvintes da TV Record. Bom, Manoel, a equipe do 38º Batalhão recebeu uma ligação do segurança da agência Caixa Econômica, situada ali na Avenida Ferdeceba, no Jardim Goiás. Sobre um possível estelionato que estaria ocorrendo no interior da agência, o qual estaria sendo realizado por uma mulher, se passando por um terceiro. Ela estava com documentos falsos, era isso? Isso, ela utilizava um documento falso pra fazer um saque de FGTS no nome dessa pessoa, né? Um valor aí bastante significativo, chegando a mais ou menos 150 mil reais. Uau, bem audaciosa ela, né? Bem atrevida ela de fazer um saque tão alto assim, porque na verdade, quando você vai fazer um saque tão... Primeiro que é difícil hoje em dia, né Tenente, as pessoas sacarem essa quantia em dinheiro, até porque é perigoso. Normalmente, independentemente de pra onde vai esse dinheiro, você manda, né? Manda por Pix, manda por TED, que seja, mas quando um valor é alto assim, você tem que comunicar com antecedência, você tem que solicitar com antecedência. E essa mulher chegou lá então com esse documento, ela estava sozinha, Tenente? Não, né? Pelo jeito. Não, ela estava juntamente com o autor do fato, né? Ela entrando como coautora, onde esse cidadão aí de 59 anos de idade, ele cooptava pessoas que tinham semelhança física com a que iria dar o golpe, ou tentativa de golpe em algumas agências, né? Mais precisamente aí, é na Caixa Econômica. Essa pessoa, ele tinha um sistema de aplicativo, onde procurava pessoas semelhantes à vítima, chamava via Facebook, via Instagram, passava como que era, que funcionava a tentativa do crime, né? E aí as pessoas interessadas pelo valor proposto e pela facilidade do meio, né? De adquirir esse dinheiro aí de origem ilícita, aceitava. Então, tentava dar o golpe em várias agências, inclusive no local, quando conseguimos localizar o autor do fato, ele informou que aproximadamente duas semanas tinha feito um resgate de aproximadamente 400 mil reais. Ah, então ele confessou isso, um outro crime que ele cometeu dessa mesma maneira? Confessou, ele é... é rotina dele, né? É um senhor aí, é... com passagem pelo crime de 171, passagem por crime 180, pelo crime de documento falso, que é o 304, passagem pelo... pois não. Desculpa te interromper, é só porque assim, a gente fica ouvindo essas coisas e a gente acha que isso não acontece. A gente acabou de mostrar uma reportagem, agora há pouco, mostrando que é uma quadrilha, né? que ofereceria o serviço de assassinos de aluguel ali, né? Matadores, pela internet. E a gente acha que isso só existe em filme, mas não. Então, pelo que o senhor está me dizendo, popularmente resumindo, seria assim. Alguém, você telespectador que está nos acompanhando, alguém vai lá e te chama, no caso alguém como esse criminoso aqui, tá? Vai lá e te chama e fala, olha, você parece muito uma pessoa aqui que tem uma conta no Banco X, por exemplo, e eu queria, eu vou fazer um saque lá, e aí você não quer também se passar por essa pessoa? É isso, né, tenente? Você não quer se passar por essa pessoa? Não, mas me imagina, isso é crime. Não, mas eu vou te dar um tanto alto. Por exemplo, sei lá, vocês estavam sacando 160, 50 mil, ué, mas 50 mil assim? O que é que eu tenho que fazer? Não, você vai lá, eu vou organizar o documento, provavelmente ele organizava, né? Se ele já é criminoso. Ele sempre fornecia todos os meus necessários para a prática delituosa, né? Falsificava o documento com a foto da pessoa que estaria se passando pelo terceiro que seria lesionado, fornecia um celular novo na caixa para que não tivesse nenhum tipo de vínculo com a pessoa que estava picando o golpe, nem mesmo deixava qualquer tipo de rastreio. Então, essa pessoa deslocava na agência e buscava a abertura de conta, criava-se o aplicativo e liberava-se esse aplicativo aí pelo celular da pessoa, onde, posteriormente, elas iam sacando o FGTS. De acordo com o próprio relato aí do autor do fato, esse saque ocorria durante meses, anos, porque as vítimas não têm conhecimento. É somente quando vão fazer aquisição de algum bem imóvel, algum patrimônio, que elas percebem que estavam sendo lesadas e aí procuram ir à Caixa Econômica ou o Banco Correntista para estar tentando ressarcir esse valor. E, aliás, ô tenente, serve até de alerta, então, para a gente comunicar às pessoas, porque a gente consegue acessar um extrato do FGTS, né? A gente, às vezes, não consegue sacar com facilidade, a não ser que você comprove para que você vai usar, mas é sempre interessante, então, que você confira o extrato do seu FGTS, porque, às vezes, tem criminoso que está usando disso, como você não vai saber, quando for tomar conhecimento para a polícia rastrear, puxar uma imagem de câmera de segurança, puxar algum dado assim, já vai ter passado muito tempo, às vezes, não consegue mais. Mas que bom que eles caíram dessa vez e esse criminoso, tenente, agora a gente espera que ele fique preso, né? Ele e ela, porque ela, se não era criminosa até o momento, a partir do momento que aceitou entrar num esquema desse, gente, você falta de escrúpulos, você falta de valores, você passa a ser criminoso. Ah, é tentador, é tentador, mas você vai entrar nessa? Pelo amor de Deus, né, tenente? É, fato é que a própria coautora falou que era uma quantia significativa entre 10% e 20% do valor sacado e que ela estava passando por problemas financeiros. E devido à facilidade, né? Porque, na verdade, a pessoa aí que tem esse feeling pra essa prática delituosa de estelionato, ela tem uma uma conversa muito boa. Então, consegue, de fato, aí mostrar a facilidade de algo que, na verdade, não tem nada fácil, né? Exatamente. Fato é que a polícia militar interviu e evitou aí que ocorresse um dano financeiro pra esse terceiro que ele nem deve estar sabendo que ele ia ser lesado. Justamente. Evitou pro terceiro, tenente? E futuramente, quando esse terceiro descobrisse que tinha sido lesado e se ele provasse que ele não sacou, para o banco, porque o banco também acaba sendo lesado, né? O banco está sendo enganado. Então, a gente alerta para os funcionários das agências bancárias pra terem sempre muito cuidado. Conferiu a assinatura, olha a pessoa, de preferência, né? Pede pra assinar várias vezes e tudo mais. Ter muito cuidado com isso. E, claro, né? Pra essas pessoas que entram nessa, como o tenente disse, a mulher estava com uma dificuldade financeira. E agora? Está com uma dificuldade financeira, uma dificuldade moral e ainda um crime que cometeu. Está presa. Pelo amor de Deus, gente. Tenente, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho aí de vocês. Parabéns também pelo trabalho desse gerente, né? É um gerente, né? Que comunicou à polícia. Ele percebeu, né? Ele teve esse feeling, né? Isso. Segurança da Caixa Econômica. Segurança da Caixa Econômica, então, que chamou a polícia, né? Provavelmente foi acionado pelo funcionário lá que percebeu. O segurança comunicou à polícia e aí a polícia chegou rapidamente e evitou que mais esse crime acontecesse. Obrigada, tenente. Bom trabalho pra vocês, viu? Muito obrigado. Então, bom dia. Bom dia.